Música Oi, sou a Gabi Xavier e sim, eu tô num cenário diferente, tô na cozinha, mas ainda tô aqui pra falar de anime, comida de anime. Sabe aquele momento no seu anime favorito que os personagens comem uma coisa deliciosa e que você não encontra na sua cidade? Achou que você nunca ia poder provar? Mas dá pra você fazer isso? Sim, eu vim aqui ensinar pra vocês duas receitas de comida de anime feitas do zero, com ingredientes simples que você encontra em qualquer lugar e vai ficar igualzinho. Enquanto isso, já vai comentando aqui embaixo em quais animes você encontra kare e misoshiro. E se por acaso você ama anime, não deixe de conferir a minha coleção no link aqui embaixo em loja.com.br barragabitrachavier, que até essa sexta tá com promoção. Compre um moletom e ganhe uma camiseta. Várias estampas incríveis, confere lá depois. Vamos aprender juntos? Vem comigo! Muito bem, trouxe aqui o André pra ajudar na cozinha, porque quem me segue no Instagram sabe que quem cozinha aqui em casa de verdade é ele. E a gente vai começar com o misoshiro, que é aquela sopinha que acompanha quase todos os pratos no Japão, desde o café até a janta, quentinha, dá um conforto no coração, feita a base de dashi, que é um caldo que dá base a várias receitas japonesas, como o misoshiro, que você encontra em várias outras sopas, em sukiyaki, que são receitas super clássicas do Japão. Vê o meu vídeo de receitas, provando coisas lá, pra vocês verem que vai ficar igualzinho. Vamos começar mostrando os ingredientes? Vamos lá! Você vai precisar de 160 gramas de tofu que você encontra no mercado e corte em quadrados como esse, 3 colheres de sopa de cebolinha cortadas em pequenos pedaços, 3 colheres de sopa de miso, também procure no mercado na seção de produtos orientais, e 800 ml de água, filtrada, claro. Para a base dashi, você pode ferver na água por 20 minutos, flocos de peixe bonito que você encontra na internet, ou pra quem é vegetariano, também pode ferver shiitake, ou se quiser facilitar, na internet e em alguns mercados, você encontra dashi na versão em pó, e é só colocar 10 gramas quando a água estiver fervendo. Agora é só mexer bem, abaixar o fogo, e passar numa peneira a pasta de miso, porque assim você garantirá um caldo mais uniforme. Depois é só descartar o que ficar na peneira. Em fogo baixo, misture bem até ficar tudo bem homogêneo, desligue o fogo e só então jogue o tofu, e a cebolinha. Misturou! Tá pronto! Agora é só servir e provar. Vamos lá, vou provar o miso. Agora é difícil agora, prova aí. Difícil nada, o cheiro tá igual do miso do Japão, não tá? Tá igualzinho. Igualzinho, idêntico. Muito bom. Dá saudade? Muita saudade, é quentinha, é tão bom, gente. Nossa, é muito bom, muito bom. Lembrando que você pode fazer versões, tá? Com o sem tofu, essa é a mais clássica de todas. Nossa, é muito gostoso, prova. Muito gostoso, né? Bom demais. Muito bom. Vou provar o tofuzinho agora. Tofu não tem muito gosto, mas o miso, o miso, o miso, o caldinho, saboriza ele com esse gosto meio de base de peixe. Lembrando que agora a receita do karé é um pouquinho mais trabalhosa, mas ela é só com ingredientes que você encontra por aí. Não tem tablete pré-pronto, você consegue fazer em qualquer lugar que você tiver. Então bora agora pra você ter o prato principal dessa refeição de anime na sua casa. Para a base do karé, vocês vão precisar de 2 colheres de sopa de garam masala, 80 gramas de manteiga, 80 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de curry, e uma maçã grande cortada sem casca. Antes de tudo, bata a maçã com um mixer, liquidificador, pra que ela fique com uma textura mais líquida ou como uma pasta, assim. Alguns usam suco pronto, mas nunca testamos. Coloque a manteiga na panela pra que ela possa derreter até ficar com um aspecto mais dourado. Depois acrescentem a farinha aos poucos, até formar mais ou menos uma pasta, desse jeito que vocês vão ver aqui. Depois acrescentem o curry, e não se preocupem porque essa mistura vai ficando um pouco ressecada, por enquanto apenas. Misture bem, até ficar o mais uniforme possível. Depois acrescentem o garam masala, que é um tempero que você encontra também em mercados ou casos especializados em temperos. Por fim, acrescentem a maçã que nós preparamos antes, e misturem bem, até isso tudo ficar bem uniforme, porque com paciência e calma, essa mistura vai adquirindo uma forma como de uma pasta. E agora ela tá quase pronta. Só falta acrescentar 2 colheres de chá de sal. Então, misture novamente, e a nossa base pro famoso carê estará pronta. Ó, isso aqui é o equivalente sem conservante, que dura 3 dias na geladeira, daqueles tabletinhos que vocês compram pronto, mas nem sempre você encontra na sua cidade. Aqui onde eu moro, por exemplo, é bem difícil. E esse aqui, você faz em casa, e dura 8 porções. Agora a gente vai fazer o carê de legumes, com metade disso aqui, portanto 4 porções, pra nós dois comermos em mais de uma refeição. Tem mais de um tipo de carê, o caldo em si é isso que você vai aprender. A gente vai comer com arroz, que chama carê raisu, tá? E daí, depois a gente faz um acompanhamento, a parte que fica a sua escolha, mas o carê em si, vem aprender agora. Para essa versão clássica do carê, vocês vão precisar de 2 cenouras grandes, cortadas em pequenos pedaços, 3 batatas grandes em cubos, e uma cebola em cubo. Nós também gostamos do carê apimentado, então usamos uma pimenta japonesa. Você usa, se quiser, a que você preferir. Na mesma panela anterior, acrescente um fiozinho de azeite, pra refogar a cebola, cenoura e batatas. Misture bem. E depois de refogado, acrescente a água, até cobrir todos os legumes. Nós usamos cerca de 1,5 litro de água, mas isso vai variar bastante da sua panela também, e do tamanho dos legumes que você usou. Agora, deixe os legumes ferverem em fogo médio, com uma meia tampa, e quando eles estiverem mais ou menos al dentes, é só acrescentar aquela pasta base que nós preparamos. Pra facilitar, é só colocar um pouquinho da água fervendo, num potinho, pra dissolver antes, e não ter dificuldades com o caldo empelotado. Olha como fica bonito. Agora é só acrescentar direto na panela, e misturar bastante, pro seu carê estar quase pronto. E quando estiver mais ou menos nessa textura, se você quiser, é só acrescentar a pimenta, a gente colocou bastante, e misturar, pra todo o caldo ficar picante. Pronto! O carê está pronto, é só servir. E aqui está o nosso carê eraiso, já montado com um tonkatsu, que o André preparou de última hora, ao lado do nosso misoshiro, pra uma refeição tradicional japonesa completa. Muito bem, agora eu vou provar o nosso carê, carê eraiso. A gente fez com o arroz normal, que tinha em casa, tá? Você pode usar o integral, o normal, ou se você tiver o gohan, arroz japonês, pode fazer também, aí vai ser bem clássico. E o André preparou rapidinho pra gente, um tonkatsu, que é um porco empanado, basicamente. E isso foi um incremento, né? O carê mesmo é o caldo, que você pode comer de diversas maneiras, e o carê eraiso, super tradicional. Vamos provar agora. Essa colher aqui, eu nem sei como chama isso, mas eu tinha aqui em casa, e é igualzinha uma que a gente provou lá no Japão, então, tô imitando. Senão, pode ser colher normal mesmo. Hum! Hum! Muito bom! Muito bom! O André não vai achar muito apimentado. Pra mim, tá bom, porque é isso que eu falei pra vocês, né? A dosagem de pimenta, é por conta de vocês. E os sabores estão todos super realçados. muito bom, gente, muito bom. Isso aqui rende uma delícia. Agora eu vou comer, dá licença. Quer provar? Vamos ver. Você que fez. Muito bom, né? Muito gostoso e muito fácil, viu, gente? Todo mundo pode fazer em casa. É muito igual de lá mesmo, que a gente come lá. Muito parecido, porque o curry e o garamassala, nessa combinação, é perfeita. Agora ele vai comer também. E aí, curtiu as receitas? Deixe o seu like se você gostou, comenta aí embaixo qual personagem, qual anime, o curry e o misoshiro te lembraram, e tô aguardando vocês me marcarem lá no Instagram, no Twitter, fazendo a receitinha e me mostrando como é que ficou. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!